Olá, Luiz Roberto, tudo bem? Isso, tudo bem. Você está me ouvindo? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Bom, então é isso, Luiz. Você está falando aonde agora? Está onde eu sou? Sim. São Pedro do Turma. Qual estado? Estado de São Paulo. São Paulo, tá bom. Então é isso. Então me fala, qual é a situação do passado que você acredita que possa estar bloqueando você? O que é que você gostaria de trabalhar agora? Eu acho que eu tenho um problema com situação de pobreza. Sim. Eu acho que a minha infância foi muito pobre, muito difícil. E isso me gera uma certa dificuldade. Eu vou lá em cima e volto para trás de novo, entendeu? Eu consigo comprar bastante coisa e depois eu volto para trás de novo. Você consegue começar a crescer na vida, materialmente, de repente, acontece alguma coisa. O que acontece? Perde? Perde. Começa tudo errado. Começa tudo errado. É. Perde e volta, né? Então vamos lá. Só para explicar aqui para quem está assistindo, né? Então, algumas pessoas tiveram uma infância difícil, uma infância de pobreza, uma infância de escassez. E, geralmente, quando a gente tem uma infância assim, ficam memórias do passado, dessas situações de escassez e de pobreza. Memórias que trazem sentimentos de tristeza, memórias que trazem sentimentos de, talvez, como é que eu posso dizer, não só tristeza, né? Mas, às vezes, a pessoa se sente até, às vezes, inferiorizada porque não tinha. Ou memórias de sofrimento por não ter alguma coisa. Às vezes, a memória é assim, é dos pais sofrendo para tentar dar um conforto para a família e não conseguir, ou, às vezes, a memória pode ser, lembrando dos irmãos sofrendo. Ou a própria pessoa, também, passando por alguma situação social onde ela, por não ter acesso, por não poder, e algum amigo, de repente, podia ter acesso àquilo e você não podia ter. E aí vem essas memórias, né? De escassez, de abandono, de tristeza. Enfim, memórias de pobreza do passado, se a gente não limpa, elas ficam reverberando no nosso inconsciente e vão dando origem a mais situações de pobreza. Então, vão gerando, elas nos fazem criar e atrair mais situações de pobreza na nossa vida. Então, tem pessoas que passaram por essa infância mais complicada, mais difícil, e já outras pessoas, mesmo não tendo passado por uma dificuldade, uma escassez mais séria, ainda assim, podem guardar algumas memórias de momentos pontuais de escassez. Ou, às vezes, os pais tinham uma situação financeira até confortável, mas eles agiam como se não tivessem. Então, a pessoa foi submetida a situações de escassez e guardou aquilo também. Então, é sempre importante limpar essas memórias. Então, me fala o seguinte, é Luiz, não é isso? Luiz. Me traz uma memória dessa, da infância, de pobreza, de escassez, que você acredita que tem um impacto, assim, que traz uma sensação desconfortável? Eu preciso falar a situação? É, é importante porque a gente tá aqui ao vivo, então, se você não puder falar, é melhor trazer uma situação que você possa falar. Eu, assim, tinha uma, aconteceu uma vez que a minha mãe precisou fazer uma cirurgia, e a situação nossa estava, assim, sabe, abaixo do limite, sabe? Não tinha alimento, não tinha, sabe? Então, eu tenho isso na memória, sabe? Essa, é um sofrimento total, entendeu? Você não conseguia ver uma esperança, você não, de repente, parecia que ia ser o fim, entendeu? Ia acabar ali, eu acho que eu tinha uns quatro anos de idade, mais ou menos. Então, a memória, você tinha quatro anos e que ainda vem com bem intensidade, né? É, eu consigo ver bem essa situação. Parecia que não havia mais nada além daquilo, entendeu? Parecia que ia acabar ali, entendeu? Então, me conta, me descreve essa cena aí, onde é que você tá, o que é que você tá vendo? Ah, é uma situação que eu vejo o meu pai, assim, eu acho que ele tava pensando, porque eu acho que pra ele devia ser muito mais difícil, né? E eu tava vendo bem aquilo que ele tava sentado na sala, assim, e eu via aquele sofrimento, entendeu? Eu acho que pra ele tava muito mais difícil, né? Porque a minha mãe nem tava na casa, não via. E ela tava hospitalizada, então eu tenho bastante essa memória da situação. Então, você tinha uns quatro anos, você tá na sua casa, vendo seu pai, seu pai tá triste, tá... como é que ele tá? Tá, ele tá desbaixo, sabe? Tem, como diz, tem saída também, de repente, né? Reservos em quatro irmãos, na época. Qual o sentimento que surge agora, quando você acessa essa memória? Ah, eu acho que é um aperto, né? Uma situação de... de não ter saída, né? Um sentimento de não ter saída. E onde é que isso aparece no seu corpo? Como é que essa sensação se manifesta em você? É um aperto que eu sinto muito, eu sinto muito, tipo assim, é... Não sei como que a pessoa infartou, né? Mas o sentimento é o mesmo. Eu tenho muito aperto no peito, sabe? Eu sinto o meu coração batendo, entendeu? Você tá sentindo agora? É, eu sinto isso, eu tenho muita sensação. E sempre eu tenho isso, entendeu? Eu deito na cama e eu consigo... Se eu começar a sentir o meu coração batendo, assim, eu não consigo, entendeu? Essa sensação, eu sempre tenho ela, entendeu? E aí essa cena traz essa sensação com mais intensidade, é isso? É. Ok. Então vamos lá, vamos começar a fazer FT. Você já conhece a técnica? Conheço. Sim. Então você vai só me seguir aqui, tá? É, coloca o celular em algum... Alguma posição que você consiga fazer, né? Não sei como é que você vai fazer aí, mas... Vou pedir ajuda aos universitários. Vamos lá, quando você estiver pronto, você me fala, tá? Tá pronto. Tá pronto aí? Tá, então tá bom. Então vamos bater aqui no pão do Karate. Mesmo que eu sinta o meu coração batendo... Mesmo que eu sinta o meu coração batendo... Qual é sua lembrança? Qual é sua lembrança? Quando eu tinha 4 anos de idade... Quando eu tinha 4 anos de idade... Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me veja naquela cena... Mesmo que eu me veja naquela cena... Com quatro anos de idade. Assistindo meu pai. Em sofrimento. Com medo do que poderia acontecer com a minha mãe. Eu me aceito profundo e completamente. Isso. Eu tinha quatro anos de idade. E essa cena me marcou muito. Faltava tudo em casa. E a minha mãe precisava de uma cirurgia. E eu lembro do meu pai. Meu pai triste. Cabeça baixo. E eu assisti naquela cena. Como se tudo fosse acabar ali. Eu tinha 4 anos de idade. Eu tinha 4 anos de idade. Eu era só uma criança. Eu era só uma criança. E essa lembrança de escassez. E essa lembrança de escassez. De tristeza. De tristeza. Ficou marcada em mim até hoje. Ficou marcada em mim até hoje. De uma forma muito vívida. De uma forma muito vívida. Memória do meu pai. Memória do meu pai. Cabeça baixo. Cabeça baixo. O medo. Com medo. Medo do que poderia acontecer com a minha mãe. Medo do que poderia acontecer com a minha mãe. Que precisava de uma cirurgia. Que precisava de uma cirurgia. Eu sinto meu coração batendo mais forte. Eu sinto meu coração batendo mais forte. Quando eu lembro dessa cena. Quando eu lembro dessa cena. Isso. Vamos lá. No meio da rodada surgiu uma coisa mais intensa. Como é que você sentiu? É. Fica. A emoção vem muito. Vem mais intensa, né? É. Vamos lá. Vamos voltar na cena. Volta lá você com quatro anos. Olhando seu pai. E me fala como é que está sentindo agora. Como é que está o coração. Qual o sentimento que surge agora? Está batendo bastante forte ainda. Você está vendo você ainda com quatro anos. Não está olhando para o seu pai ainda. Descreve para mim o que é que vem na sua cabeça. Ah, é. Aquela sensação de fofo. Ainda a mesma cena. Olhando para o seu pai. Você com quatro anos. Isso. Você se sente dentro da cena. Como se você fosse a criança de quatro anos. Ou você está vendo de fora. Assistindo você criança. Eu me sinto dentro da cena. Dentro da cena. Vamos lá. E a sensação no corpo. O que é que é? Ainda é aperto no peito. É o coração acelerado. O que é que é? Está dando um pouco. Acho que é emoção, né? Uhum. Está bom. Está bom. Mesmo que eu sinta essa emoção. Mesmo que eu sinta essa emoção. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que o meu coração. Mesmo que o meu coração. Sinta um aperto. Sinta um aperto. Batendo mais forte. Batendo mais forte. Lembrando dessa cena. Lembrando dessa cena. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu tinha quatro anos de idade. Eu tinha quatro anos de idade. E essa cena ficou muito marcada. Essa cena ficou muito marcada. Assistindo ao meu pai. Assistindo ao meu pai. Cabe de baixo. Cabe de baixo. Preocupado com a minha mãe. Preocupado com a minha mãe. Eu não sabia o que poderia acontecer. Eu não saberia o que poderia acontecer. Ali poderia ser o fim de tudo. Ali poderia ser o fim de tudo. Uma situação de aperto. Uma situação de aperto. De escassez. De escassez. De tristeza. De tristeza. De medo. De medo. De falta. De falta. Eu tinha apenas quatro anos. Eu tinha apenas quatro anos. Eu era uma criança. Eu era uma criança. Eu não sabia como lidar com aquilo. Eu não sabia como lidar com aquilo. Isso. Vamos parar um pouquinho agora. Me fala como é que você está se sentindo. Volta de novo na cena. É. Me conta o que é que você sente agora. Agora está aliviando. Tá. Então volta lá. Você com quatro anos. Olhando seu pai. E descreve para mim qual é a... a sensação do corpo. Agora ficou mais tranquilo. Ficou mais o quê? Meu coração. Meu coração parou de bater. Tá mais... Mais aliviado. Tá aliviado. Mesmo estando mais aliviado, ainda tem alguma emoção desconfortável? Ainda que seja menor? Eu sinto um pouquinho ainda. O que é que você sente? O que é que é? Tristeza? Uma tristeza, hein? Uma tristeza. É tristeza pelo quê? Qual é a razão da tristeza? Tá. Acho que não pode fazer nada, né? Você está vendo o seu pai, é isso? E você não pode fazer nada por ele? Não pode fazer nada pela sua mãe? Não posso ajudar, né? Ok. Impotência, né? Tá bom. Vamos ver. Mesmo que eu sinta uma tristeza... Mesmo que eu sinta uma tristeza... Por não poder ajudar o meu pai... Por não poder ajudar o meu pai... Nem a minha mãe... Nem a minha mãe... Naquele momento... Naquele momento... Eu me aceito profundo e completamente... Eu me aceito profundo e completamente... Mesmo que eu me sinta impotente... Mesmo que eu me sinta impotente... Eu me aceito profundo e completamente... Eu me aceito profundo e completamente... Eu me sinto impotente... eu não pude fazer nada. Eu assisti o sofrimento do meu pai e da minha mãe sem poder fazer nada. Eu era só uma criança com 4 anos. Eu não podia fazer nada. Eu me sinto impotente. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Essa memória ficou marcada em mim até hoje. Essa memória ficou marcada em mim até hoje. Uma memória de escassez. Uma memória de escassez. De tristeza. De impotência. E até hoje, quando eu quero crescer, eu acabo regredindo. Talvez tenha a ver com essa escassez da infância. Talvez tenha a ver com essa escassez bem forte. Ok. Vamos parar um pouquinho agora. Volta lá de novo na cena. Me fala como é que você está se sentindo. Agora está bem. Melhorou. Volta lá. Você com 4 anos, olhando seu pai. Você ainda vê a imagem dele na cena? Você ainda está dentro da criança? Ou você está assistindo agora de fora? Volta lá de fora. Começou a ver de fora, né? Então, é muito comum isso, né? A gente está... Quanto maior a carga emocional, mais a gente tende a se sentir dentro da cena. Quanto mais a carga emocional é dissolvida, a tendência é que a gente comece a sair da cena e comece a assistir de fora. Então, esse é um indicador que geralmente a emoção, ela deu uma boa diminuída. Observe, você ainda sente alguma tristeza com essa cena? Algum sentimento de pesar? Sentimento de impotência? Consegue pensar nisso e ficar 100% em paz, mesmo lembrando do seu pai naquele momento? Mesmo pensando na sua mãe, que precisava fazer uma cirurgia? A lembrança traz só a sensação de paz, distanciamento. Como é que você poderia descrever agora? É um distanciamento, é um sentimento de compreensão, um sentimento de paz, um sentimento que está tudo bem. O que é que é? É de aceitação. A aceitação. A aceitação. Ok. Eu não fui fazer nada, mas não tem como ter feito nada. Sim. Interessante. Então, para quem está assistindo aqui, para todo mundo que está ouvindo, a gente quando faz EFT e vai limpando a emoção, a gente vai começar a entrar nesse sentimento de compaixão, aceitação, gratidão, paz interior. a gente vai limpando a emoção da cena e o que fica é isso no final das contas, né? Aceitação, gratidão, compaixão, perdão. E um sentimento de que, ok, está tudo bem, aconteceu isso, mas foi assim que foi e está tudo bem. isso significa que, pelo menos, essa cena, esse trauma dessa cena, ele provavelmente, ele foi, se ele não foi eliminado 100%, ele chegou muito perto de ser 100% eliminado. Então, essa é uma lembrança de uma situação de pobreza, de escassez da infância. Certamente, você tem outras. Você pode me trazer mais uma para a gente fazer, já que a gente tem tempo aqui? Eu tenho, assim, uma época que eu, acho que não foi, é que veio até na, acho que foi, não sei se foi ontem ou ontem, eu acho que veio, uma pessoa falou de um tio, né? Teve um tio da minha mãe que falou que a gente estava, a gente era muito pobre na época, né? Daí falou que o pobre não merecia nada, né? Que o pobre, sabe, tipo, pobre, era um animal ou tinha coisa parecida, sabe? Ele era muito rico nessa época, sabe? E você tinha quantos anos nessa lembrança? Mais ou menos. Ah, foi quase na mesma época, um pouquinho, acho que um pouquinho anterior, eu tinha, eu tinha, três anos de idade, eu acho. Eu ouvi isso, sabe, que eu era uma criança meio, sabe, vou falar assim, imperativa, que eu dava um pouco de trabalho, sabe? e eu via essa cena, ia ter uma festa na casa dele, sabe? Daí, como toda criança quer participar, né? E ele falou que o pobre não merecia ir em festa, sabe? Isso, eu carreguei isso, sabe? Por muito tempo na minha vida. Acho que carrega isso. O que você está sentindo agora ao lembrar disso, dessa frase? Automaticamente, a batedeira volta, você bate, um sentimento, eu acho que eu tenho um pouco de raiva disso, sabe? Não sei se ninguém ter me defendido, sabe? Alguém ter falado alguma coisa, entendeu? Certo. De ninguém ter defendido isso? Ah, eu, uma criança, né? Alguém, um pai, uma mãe, falado alguma coisa, sei lá, não sei, eu carreguei isso, sabe? Tá, vamos lá então. É uma refeição, né? É verdade. Mesmo que eu sinta essa raiva, mesmo que eu sinta essa raiva, por ninguém ter falado nada naquele momento, por ninguém ter falado nada naquele momento, eu me aceito profundo e completamente, eu me aceito profundo e completamente, mesmo que ninguém tenha reagido, mesmo que ninguém tenha reagido, pra, pra me defender, pra me defender, pra defender a família, pra defender a família, das palavras do meu tio, das palavras do meu tio, eu me aceito profundo e completamente, eu me aceito profundo e completamente, eu lembro dessa cena, eu lembro dessa cena, e o meu coração bate mais forte quando eu lembro disso, e o meu coração bate mais forte, uma memória de rejeição, uma memória de rejeição, pelas palavras que meu tio falou, pelas palavras que meu tio falou, que o pobre não merecia, Eu era uma criança, talvez com 4 anos de idade, até menos do que isso, e aquilo me marcou muito, e ninguém falou nada, ninguém me defendeu, ninguém defendeu a família, todo mundo ouviu aquela frase, que pobre não merecia, e ninguém fez nada, ninguém reagiu, e eu carrego isso até hoje dentro de mim, essa sensação de pobreza e não merecimento, ficou marcada em mim, essa cena traduz muito bem essa sensação, ficou marcada em mim até hoje. Bom, vai lá de novo, volta a pensar na cena, me fale o que é que você sentiu agora. Ainda tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho do que? De raiva. De raiva do que? É, eu acho que não sei, da situação, não sei. Dos pais, eu acho que não defenderam. A raiva dos pais que não fizeram nada, que não defenderam? É. Vamos lá. Mesmo que eu sinta essa raiva. Mesmo que eu sinta essa raiva, que eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que os meus pais não tenham reagido, eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente Mesmo que ninguém tenha me defendido Nem defendido a minha família Das coisas que meu tio falou Eu me aceito profundo e completamente Eu não podia fazer nada Eu não podia fazer nada Porque eu era apenas uma criança Eu esperava que os meus pais Fizessem alguma coisa Eu esperava que os meus pais Fizessem alguma coisa Que reagissem Que falassem algo Mas ninguém reagiu Ninguém falou nada Ninguém falou nada Eu sinto raiva Eu sinto raiva Eu sinto raiva O coração bate mais forte Essa cena me marcou muito Essa cena me marcou muito Um sentimento de rejeição Um sentimento de rejeição De raiva De raiva Sentimento de não merecimento Sensação de não merecimento De pobreza De pobreza Como se eu não tivesse valor Como se eu não tivesse valor Ficou marcado em mim até hoje Ficou marcado em mim até hoje Meus pais não reagiram Meus pais não reagiram Meus pais não reagiram Parar um pouquinho agora Para valer Mais um minuto Voltar de novo na cena E observa como é que você se sente Estou bem agora Estou bom Repete de novo O que é que ele falou Repete o que é que ele falou Que pobre não merecia Tem algum sentimento negativo Mesmo que seja Menos intenso Mesmo que seja menor Não Parece que eu estou bem Estou lembrando Estou bem Então descreve para mim Que estado emocional é esse Quando você lembra dessa cena É um estado de aceitação De compreensão De estar tudo bem O que é que é Tudo bem Então eu vou pedir para você Repetir umas frases aqui Para ver como é que soa Para você Para você me falar Se está Se está parecendo verdadeira Se está tranquilo ou não Se está falso Então vamos lá Eu perdoo meu tio Incondicionalmente Eu perdoo meu tio Incondicionalmente Foi tranquilo falar isso? Foi Sou verdadeiro para você? Sou Vou testar uma outra frase Mesmo que os meus pais Não tenham reagido Mesmo que os meus pais Não tenham reagido Eu os perdoo Incondicionalmente Eu os perdoo Incondicionalmente Como é que soa Para você? Tudo bem Tudo bem? Não tenho Perfeição nenhuma Então vamos lá Vou fazer uma rodada Falando sobre isso Só para a gente Incorporar isso Mais profundamente Mesmo que os meus pais Não tenham reagido Mesmo que os meus pais Não tenham reagido Eu escolho Perdoá-los Eu escolho Perdoá-los De forma incondicional De forma incondicional Mesmo que eu não tenha reagido Mesmo que eu não tenha reagido Eu escolho me perdoar Eu escolho me perdoar Incondicionalmente Incondicionalmente Eu era apenas uma criança Eu era apenas uma criança Mesmo que o meu tio naquele momento Mesmo que o meu tio naquele momento Tenha me causado um trauma Tenha me causado um trauma Que eu carreguei até hoje Que eu carreguei até hoje Afetando a minha vida Afetando a minha vida Eu escolho perdoá-los Eu escolho perdoá-los De forma incondicional De forma incondicional Ok Foi fácil falar essas coisas? Foi tranquilo? Travou alguma coisa? Foi tranquilo Foi tranquilo Então ó Teve uma memória de escassez Teve uma segunda memória de escassez E é ideal a gente Trazer memórias de escassez De uma infância escassa E ir limpando cada vez mais Quanto mais a gente limpa Menos esse processo Esse mecanismo sabotador Vai estar presente na sua vida E vai ser pouco a pouco desarmado À medida que essas memórias São dissolvidas A partir do momento que A carga emocional social Essas memórias vão ser dissolvidas E aí vai ficando só Um passado Que você aceita Que você compreende Que você entende Mas que não interfere mais Na sua vida hoje Então vamos lá Vamos para uma próxima memória Que traz mais um Então já que E foi rápido Essas duas Foi bem O efeito foi bem rápido A outra Nessa situação André Eu acho que Nessas minhas percas Que eu tive Eu perdi uma casa Sabe Eu acho que Eu não consigo Superar isso Você perdeu uma casa? Perdi É um patrimônio Que eu tinha Muito patrimônio Que eu tinha Eu acho que Eu fiquei Eu não sei se Eu estou preso Na situação Eu não consigo Reagir Sabe O que é que você Sente agora Pensando nisso? É uma situação De Impotência Eu não tenho feito nada Estava vindo alguma imagem Alguma cena De algum momento Específico Qual é o momento Dessa perda Que mais marca você Na sua lembrança? Foi o momento Que eu acionei O documento dela Quando eu perdi ela Então você está No cartório Onde é que é Essa lembrança? Estou no cartório No cartório Você está vendo você Lá no cartório Assinando um documento? Eu estou assistindo Você está assistindo A cena de fora Ou está se vendo Assim como se estivesse Dentro dela? Estou dentro dela Eu vejo Isso é muito forte Então o sentimento De Foi impotência Que você falou? Foi isso? É O sentimento De impotência Não poder fazer nada É um fracasso Fracasso Impotência E a sensação No corpo? É uma dor Eu tenho Eu adquiri uma dor Na coluna Eu não tinha dor Eu me contraí Uma dor De medidor Que eu carrego Sem explicação Tá Mas nesse momento Está doendo a coluna Está doendo a coluna? Está doendo a cena Está doendo a coluna Está doendo a coluna Está bom Está doendo a coluna Vamos ver aqui Que eu não possa fazer nada Eu me aceito profundo E completamente Eu me aceito profundo E completamente Mesmo que essa cena Tenha ficado marcada em mim Mesmo que essa cena Tenha ficado marcada em mim Trazendo até dor Na minha coluna Trazendo até dor Na minha coluna Eu me aceito profundo E completamente Eu me vejo lá naquele cartório Assinando o documento Assinando o documento Perdendo a minha casa Perdendo a minha casa Uma sensação de fracasso Uma sensação de fracasso Sensação de potência Sensação de potência O único bem que eu tinha O único bem que eu tinha Um patrimônio que eu tinha Um patrimônio que eu tinha E eu perdi a minha casa e eu perdi no mercado naquele momento eu não podia fazer nada naquele momento eu não podia fazer nada de alguma forma de alguma forma a minha vida chegou naquele ponto a minha vida chegou naquele ponto e perdeu o patrimônio que eu tinha e perdeu o patrimônio que eu tinha eu tive que assinar aquele documento eu tive que assinar aquele documento eu me sinto impotente eu me sinto impotente fracassado Fracassado Dor na coluna Dor na coluna Depois daquela situação Eu comecei a ter dores de coluna Depois daquela situação Eu comecei a ter dores de coluna Que eu não tinha antes Eu não tinha antes Eu sinto fracassado Eu sinto fracassado Eu sinto impotente Eu sinto impotente Volta a lembrar cena agora Me fala o que é que você sinta Aliviou um pouco Mas eu sinto ainda O que é que você ainda sinta Eu sinto Eu sinto fracasso ainda Na verdade O sentimento maior que está agora de fracasso É O sentimento é muito forte Ainda está dor na coluna Já está surgindo É, estou sentindo ele Queimando um pouco Queimação Ainda é o momento que você está assinando Que vem essa sensação Ou vem algum outro pensamento É o momento que eu assinei Que foi o marco da situação Mesmo que eu me sinta fracassado Mesmo que eu me sinta fracassado Eu me aceito profundo e completamente Mesmo que eu me sinta impotente Mesmo que eu me sinta impotente Eu me aceito profundo e completamente Mesmo que eu tenha de alguma forma permitido chegar naquela situação chegar naquela situação que me aceita profundo e completamente eu lembro da cena assinando aquele documento perdendo a minha casa de alguma forma eu deixei chegar naquele ponto eu me sinto fracassado eu me sinto impotente eu tive que assinar aquele documento era o único patrimônio que eu tinha e eu perdi naquele momento ficou o sentimento de fracasso o sentimento de impotência naquele momento eu não podia fazer nada naquele momento eu não podia fazer nada eu assinei aquele documento eu assinei aquele documento e perdi a minha casa meu único patrimônio meu único patrimônio eu me sinto fracassado eu me sinto fracassado mudou eu acho que eu perdi a aceitação depois eu fiquei sem autoconfiança lembra lembra de novo lá você assinando o documento vê se vem alguma sensação desconfortável ah eu tô sentindo um pouco ainda de sentimento de perca tá perdendo sim e por que que chegou nesse ponto foi algo que você fez foi algum erro que você cometeu aqui você atribui isso como é que chegou nesse ponto de você ter que assinar esse documento e perder sua casa ah eu da da outra terapia que eu fiz que a que a que a minha mãe ficou doente nessa época que eu fiz essa outra terapia é não naquela época a minha mãe faleceu depois de algum tempo a minha mãe faleceu eu tava já eu era uma pessoa confiante sabe embora eu tivesse que esse estômago mas depois que a minha mãe faleceu a minha vida desandou entendeu eu não eu não consegui mais fazer mais nada entendeu essa casa era dela eu comprei ela mas a situação não foi a mesma mais sabe eu não consegui eu não tive controle mais da situação depois disso minha mãe faleceu eu já tinha já era casado há bastante tempo já tinha meus dois filhos depois que o falecimento dela foi um marco na minha vida entendeu depois teve antes da morte dela depois depois minha vida não não conseguia ajustar mais entendeu entendi tudo que antigamente mesmo que eu tivesse as situações eu conseguia fazer muita coisa eu era autoconfiante depois disso eu não conseguia fazer mais nada entendi tudo que eu faço como você falou que isso foi um marco na sua vida é muito importante limpar essa perda aí da sua mãe tá esse sentimento de perda dela eu não sei se a gente vai ter tempo para fazer isso agora tá mas se a gente não não conseguir tocar nesse assunto hoje muito importante que você faça já que foi um marco na sua vida é fundamental tá então deve ter a morte ela deve ter trazido para você vários sentimentos que ficaram bem tensos né sentimentos que eu não quero chutar aqui o que pode ter sido né só investigando junto com você mas certamente emoções negativas que quando você lembrar da perda dela esses sentimentos vão aflorar e eles estão ainda dentro de você então se você não limpar isso isso fica reverberando para sempre na sua vida tá vamos lá vamos aqui um pouco para você mesmo que eu sinta uma tristeza mesmo que eu sinta uma tristeza por ter perdido a minha casa por ter perdido a minha casa eu me aceito profundo e completamente eu me aceito profundo e completamente mesmo que eu não tenha conseguido dar conta mesmo que eu não tenha conseguido dar conta eu me aceito profundo e completamente eu me aceito profundo e completamente mesmo que eu tenha assinado aquele documento mesmo que eu tenha assinado aquele documento que foi um símbolo para mim que foi um símbolo para mim e uma perda eu me aceito profundo e completamente eu me aceito profundo e completamente foi uma perda para mim foi uma perda para mim Teve que assinar aquele documento. Uma casa que eu comprei. Uma casa que foi da minha mãe. Depois que ela faleceu, foi um marco na minha vida. Eu não consegui mais fazer o que eu fazia antes. Eu não consegui fazer mais o que eu fazia. E chegou nesse ponto. E perdi a minha casa. Foi um marco na minha vida. A perda da minha mãe. Depois eu perdi a minha casa. Eu não era mais a mesma pessoa. Eu não tinha mais a mesma energia. Motivação. Eu era uma outra pessoa. Foi um marco na minha vida. Depois da morte da minha mãe. Depois da morte da minha mãe. Isso me impactou muito. Isso me impactou muito. Carregou isso até hoje. Carregou isso até hoje. E perdi a minha casa. Perdi a minha casa. Volta agora na sensação lá de você assinando o documento e ver como é que você está sentindo agora. Estou bem agora. Estou tranquilo. ver se ainda vem alguma coisa na coluna. na vossa sensação na coluna. Estou bem. Parou de queimar. Certo. Parecia que tinha brasa. Como? Parecia que tinha brasa. Agora graças a Deus me enviou. Parecia que tinha brasa e parou. observa se ainda tem sentimento de impotência ou de perda em ter assinado aquele documento. Então, está sereno. Então, vem uma aceitação, uma serenidade. Como é que você poderia descrever? É uma serenidade. A sensação de serenidade é outro sentimento que indica eliminação de negatividade. Serenidade. Serenidade, compreensão, aceitação, perdão, compaixão, paz interior. São esses estados que vão surgindo depois que a gente limpa profundamente as emoções. Bom, eu não vou ter tempo aqui de entrar nessa questão da sua mãe, mas eu quero dar umas instruções para você. Para você trabalhar isso, seja sozinho, seja com um terapeuta. Não sei se você vai fazer sozinho ou não. Mas é a questão da perda da sua mãe. Então, quando a gente vai trabalhar uma perda, tem as memórias de quando a perda aconteceu. Então, às vezes tem as memórias dos momentos finais, dependendo da pessoa. Ela pode ter acompanhado ou não. Às vezes o filho estava lá no hospital, estava acompanhando tudo. Às vezes a pessoa não acompanhou, mas ela recebeu a notícia da perda. E aí, esse momento da ligação, do telefonema que a pessoa recebeu, alguém que veio contar. Eu acompanhei a morte já. Você acompanha. Então, você viu o que aconteceu. Eu vi ela, ela ficou três dias em coma na minha casa. Eu fiquei acompanhando. Certo. E aí, tem essas cenas que devem marcar suas memórias. Desse coma. Cenas que você viu nesse período que trazem emoção de tristeza, de angústia, de aperto, de desespero. Não sei, né? Teria que investigar. E depois da perda, da morte, ainda as situações que vêm depois, que a pessoa tem que tomar providência, tem que fazer velório, tem que ir no cemitério, vai enterrar. Então, essas cenas, essas imagens, normalmente elas ficam carregadas com emoções negativas. Então, a perda, antes da perda, durante a perda e tudo o que aconteceu depois da perda. Vai escolher essas memórias, trazer elas para a sua consciência e limpar cada uma delas. Se você puder fazer isso, se você conseguir fazer, sozinho, maravilha. Se você não conseguir, de repente, vale a pena você buscar alguém que possa te ajudar a fazer esse trabalho, a limpeza disso. Não quero entrar nisso agora, porque pode ser uma coisa que se alongue, que demore mais tempo, que traga muita carga emocional. E eu não vou ter tempo aqui de explorar isso a fundo, tá? Por causa do tempo aqui da live. Mas, é a instrução que eu dou para você. E se foi um marco na sua vida, limpar esse trauma, provavelmente vai trazer uma grande mudança também no seu padrão, tá? De pensamento, seu padrão do comportamento, os processos de auto-sabotagem. Bom, e além de trabalhar essa perda, o que eu recomendo é que você ainda acesse mais e mais situações do passado que tragam um sentimento de pobreza e continue limpando isso, até você não conseguir encontrar mais nenhuma lembrança que traga sentimentos de pobreza. Sempre nessa linha de pensamento que você indica, assim, na hora de fazer a terapia. Isso, é. Eu tenho certeza que se você fizer isso a fundo, a sua mente vai mudar muito, o seu estado emocional vai mudar bastante, a sua força de vontade, a sua criatividade, a sua energia. Enfim, as coisas que você vai escolher para a sua vida vão ser melhores, né? Você vai ter mais força, motivação, energia para alcançar o que você quer. Vai fazer escolhas melhores de forma automática, sem fazer esforço para isso. E a tendência também é que você atraia situações melhores para a sua vida, que você consiga atrair, né? Porque a pobreza interior vai atraindo situações de pobreza no exterior. Então a gente vai limpando aquela pobreza interior e eu vou me reconectando com a minha essência mais profunda, que é a de prosperidade. Na nossa essência não existe pobreza, não existe falta, não existe nenhum tipo de escassez. A escassez está nessas crenças e emoções que a gente vai ao longo da vida acumulando. Então quanto mais você limpar, mais você vai se tornando um só com essa vibração da sua essência, que é de prosperidade, que é de alegria, que é de felicidade, de harmonia, de paz interior. E aí essa vibração ela tende a criar isso no mundo externo também. Tá bom? Tá bom. Então é isso, Luiz. Tem alguma dúvida? Não. Pra encerrar. Maravilha. Obrigado, então. Tenho certeza que o seu caso deve ter ajudado várias pessoas que estão assistindo aqui essa live hoje. Tá bom? Eu te dou. Deus abençoe você. Um abraço. Obrigado. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.